Nacional do Cigano e Dia Nacional do Café. Verdade. Muitas coisas pra comemorarmos. E uma notícia muito triste, que acaba de chegar. E uma muito triste, né, Laia? Ah, jura? Que frisante nós temos que dar. Pode dar, Laia. Ah, eu sou recebendo... Todas as... Olha, uma superstição minha. Eu recebi várias notícias tristes sentada nesse sofá, sabia? Porque quase sempre a gente faz a fofoca lá. É verdade. Exato. Algumas... Olha, até gagueja. Algumas notícias tristes que eu não vou repetir, eu recebi aqui. É. E essa é muito triste. Acaba de falecer a cantora americana Tina Turner, aos 83 anos. Ah, ídolo, né? No mundo inteiro, né? É. E que teve uma vida difícil, né, Tina? Muito difícil. Aos 83 anos, ela nos deixou. O assessor não falou a causa da morte, não foi divulgada. Mas ela estava doente? Então, o que eles dizem aqui é que ela estava com uma longa doença. Entre aspas, é o que diz o texto aqui do G1. A Tina Turner, que, nossa, ganhou oito prêmios do Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. O nome real dela era Anna May Bullock. Ela nasceu numa família pobre dos Estados Unidos e, aos 15 anos, ela foi abandonada pelos pais e cantou em boates para se sustentar. Em uma das suas apresentações, ela conheceu Ike Turner com a banda The Kings of Ritman. Ana May pediu para ser backing vocal e, em pouco tempo, se tornou uma das vozes principais. Ike e ela decidiram formar uma dupla. E, após se casarem, ela adotou o nome artístico Tina Turner. Ao lado do marido, Tina dominou o cenário da música, né? A música Soul, né? Nos anos 60 e 70. Na vida pessoal, o casamento foi marcado por brigas e escândalos. Alcoólatra e dependente de drogas, Ike culpava Tina pelo declínio da dupla e a agredia, humilhava e a traía. Ela aparecia em público diversas vezes, com o olho roxo ou com o lábio inchado. Depois de 18 anos, ela se cansou das agressões e decidiu abandonar o marido. Na justiça, propôs abrir mão de todo o patrimônio em troca de poder manter o sobrenome Turner. Que coisa, né? Nossa, isso é triste, né, querida? Sim. Deve ter um brilho, né? Um sucesso enorme. O mundo inteiro se curvava ela. Perdão, 83? 83. 83. 83. Ela morreu na casa dela, na Suíça. Fala aqui a nota também que nós temos aqui em mão, lá do G1. Mas a imagem que a gente vai ficar dela é essa, né? Vigorosa. Vigorosa, né? Poderosa, cabelo, voz, postura. Aquela pernona bonita dela, né? Olha, essa é a imagem. É a imagem que nós ficamos. É, para sempre. Que pena, né? Eu era fã. É, sim. Tem um episódio da Oprah, que ela faz uma preparação para cantar no show da Tina Turner. Aí Oprah, né? Aí tem toda a preparação. E a Oprah tem o mesmo molejo que eu. Aí está a Tina Turner cantando, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, corta, vai para a Oprah. E aí ela chega com medo e tal, não sei o que. Determinado momento do show, eu não sei se a Tina abraça ela, alguma coisa. Eu sei que a Oprah entra no espírito. E aí todo mundo começa a chorar porque, assim, ela consegue, sabe assim, fazer uma dupla com a Tina Turner. Muito lindo esse episódio. Muito lindo. Olha, eu vou falar de um outro assunto muito chato, até porque é uma apresentadora, colega nossa. Mas uma coisa que aconteceu ontem, o culinarista Esdras de Lúcia acusou a apresentadora, que estava com a gente lá na festa, segunda-feira, a Cláudia Tenório, da Rede Vida, de humilhá-lo ao vivo durante o programa Vida Melhor, dessa terça-feira. Ao longo da atração, o cozinheiro foi tratado de forma rude pela comunicadora, mas diversas vezes, né? Debochou da minha cara, ele disse. E lamentou. A Cláudia foi procurada para comentar o episódio. Ela já comentou, comentou na abertura do programa de hoje. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. Você acredita que eu não encontrei com ela no Dargão? A hora que você chegou, ela já tinha ido. Ah, todo mundo falou. Você viu a Cláudia? Eu falei... Você encontrou só a Claudinha Pacheco. A Pacheco. É, a Pacheco você chegou e encontrei. Mas nós temos o vídeo, não temos? Do Esdras? Da apresentação do Esdras. Oi? Não tem. Ah, tá. Eu tô ouvindo. O que foi, Leão? É, então tá. Não, então temos o vídeo, mas daqui a pouco a gente passa para vocês. Ah, depois. Mas foi uma situação bem chata e hoje ela respondeu no programa como ela viu a situação, né? Ele, inclusive, ele faz uma alusão se não era uma questão de racismo. Ele falou, será que eu só fosse branco? Será? Aconteceria isso? Será? Ela me trataria desse jeito. E ele tava fazendo um produto que a gente, né? Aqui a gente fala tanto, um produto diet. Uma mousse de limão, eu acho, ou de alguma coisa. Mas era diet. E aí ela, do jeito como ela fez, dava a impressão que ela tava debochando também de quem gosta daquilo. Entendeu? Então, e aí ela vai pro comercial, pro merchan, e a hora que ela vai pro merchan, que acabou a matéria com ele, ela faz uma cara, assim, esquisitíssima, de como... Ah, que horror isso aí. Não gostou. Entendeu? É. E aí foi pro merchan, e aí no merchan começaram a rir ela e a merchan deste e tal, e parecia que eu tava debochando dele. Foi uma situação bem desagradável. É, teve um momento rapidinho só pra encerrar, que isso é fato, não tô aqui julgando, mas que ela sai ali mesmo e ela fala assim, produção, quem sabe faz ao vivo, né, produção? Tem que saber fazer ao vivo. Como quem diz? O rapaz não tá sabendo. Não, e ela ficou... Ela tem um embate ali com ele. É, ele falou que ela queria ensiná-lo a fazer a receita. E aí várias vezes ela interrompia, ele tava explicando, ela interrompia. Foi uma coisa bem desagradável mesmo. Agora, e tem a explicação dela hoje, na vez do programa dela de hoje. Então seria interessante te mostrar as duas versões. É lógico. As duas versões. Justamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo. Perfeito. Até já, já. Até já, você viu. Desconcentrou do merchan? Você acredita? Acredito. Eu olhei, comecei a chegar, começou a chegar um monte de coisa gostosa. Tá lindo, né? Desconcentrou. O que aconteceu, que você está arrepiada? Eu não vi, tô curiosa. A Maritalia falando, e a gente ali muito envolvida, e muito bonito. Todo o significado. Pra quem acredita, todas as histórias de Santos e tal, né? Eu acho sempre muito interessante, muito envolvente. E ela foi falando, ela foi falando. De repente veio um perfume. Aí eu contei até três. Falei, será que só eu tô sentindo? Aí falei, Maritalia é um perfume. Ela falou também, tô sentindo. Aí me ocorreu, porque a gente nunca acredita, né? Deve ser seu perfume. Deixa eu ver seu perfume. O perfume da Maritalia é cítrico, seco, que a Maritalia é muito cheirosa. Não, era um perfume doce, uma coisa assim. Olha, olha. Agora entendi. A cigana. Que coisa, né? Rodo a saia. Impressionante. E você recusaria uma cantada de Tom Cruise? Pois ela recusou. Você viu que eu precisava de muito tempo pra pensar, né? Tomando água... Tomando água, já... Não, não recusaria. Pois ela recusou. Que eu? E falou que quer... Não, você na Shakira, meu bem. Ah, mas é outro patamar. É, foi na Fórmula 1, lá na Europa e tal, aí que eles estavam juntos. E que ele foi com tudo pra cima dela. Mas ela falou, não, 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 nós podemos ser amigos. Preciso de um tempo. Mas não tiveram de jeito nenhum, entendeu? Que é um belo casal, hein? Vamos combinar? Exatamente. Gente, ele tá muito bem. E parece... Ela tá me lembrando, exatamente, Beyoncé. Parece que ela teve um bom motivo para recusar o Tom Cruise. Hoje não? O Tom Cruise. Fala, hoje não, Tom? Hoje não. Porque parece que ela anda, inclusive, de navio, de barco, passeando... Sabe com quem? Lewis Hamilton. Ela tá dando umas voltas. É, ela tá solteira, né? Afinal, desde que separou do Piquet, então tá aproveitando. Ela tá com 46, ele e o Tom Cruise tá com 60, mas não 60 nem conservado, né? É. Então seria bonito o casal, mas ela diz que não, que podem ser amigos. Ai, muito cedo, depois que você sai do casamento, se confia e tal. Mas que ela... É gostosa essa fase, né? É, deixa curtir um pouco. É, mas olha, mas é o Tom Cruise, né? Meu bem, é cedo, mas... Mas é a Shakira, né? É, e é o Hamilton, né? Sei lá como é que é o nome, tá? Mas é a Shakira. Exatamente. Olha, ela foi vista com o Hamilton de barco em Miami Beach, onde ela mora atualmente, né? Ah, ela tá morando lá, né? Miami tá fervendo. É, no grande prêmio de Fórmula 1 de Miami, ah, foi de Miami, foi na Europa, que eles tiveram juntos, ela e o Bonitão. O Tom Cruise. É, mas ela disse que não, só amizade. Que coisa, hein? Aí mandou um recadinho pra ele. Calma, calma, tudo no seu tempo. Ela foi vista lá, né? Acho que ela mora lá, né, agora? É, mora lá, então foi vista lá. Agora tem alguém que não está sendo visto já há um tempo, e a turma está perguntando, cadê? Por onde anda? Por onde anda? Quem? 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 Quem que vocês acham que é? Menor ideia. Dudu Camargo. Quem? Dudu Camargo. Aquele da TVS, o rapaz, jornalista, esse aí. Ele não tá indo pro serviço? Não tá indo pro serviço. Aquele que é ator, entre outras coisas. Ah, é? Então, ele é âncora, né, lá do primeiro impacto, e ele já faz mais de um mês que ele tá fora do ar. E aí, o que a turma está... Mas só perceberam agora. Ele tava de férias. É que agora foram comentar, né, Sérdida? Agora resolveram comentar o Gabriel Vacker, lá do Notícias da TV. Por que que ele comentou isso? Não, ele já sabe que ele tá fora do ar faz tempo. Mas agora ele começou a juntar Lé com Cré, né? Ele, eu digo, né? O jornalista, o repórter e tal. Eu falo, bom, ele tá fora do ar faz um tempo. Tudo bem. Por quê? Porque ele tava com umas férias já pra pagar. Viu? Então, precisa pagar as férias. Aí, falou, bom... É, mas continua, tia. Paga tudo. Melhor pagar tudo pra não ficar devendo. Não pode. Não pode. Não pode. Mesmo porque quando você vai ser mandado embora, não pode ficar com férias devidas. Ah. É o que desconfia a turma lá do Notícias da TV. Acertando a vida pra... Justa pra vida seguir. É o que eles estão desconfiados lá dentro do próprio TVS, lá dentro da própria SBT. Estão falando, ah, ele tá fora do ar, tá pagando tudo direitinho pra quando voltar não renovar o contrato. Porque a gente já falou aqui exaustivamente, quem realmente gosta mesmo do Dudu é o seu Silvio Santos. A equipe não é muito chegada. Não é muito chegada. O jornalismo faz assim. Parece que a turma do jornalismo também não o quer muito bem. Fora que o substituto... O substituto... Tu. Substituto dele, o jornalista que tá agora, que me perdoe, eu não tenho aqui o nome dele, eu também não me lembro, diz que ele não dá problemas nos bastidores e o Ibope é igual. É aquele menino que era repórter, de barbinha, eu acho que é ele que eu... É, ele é um rapaz de barba, sim, mas realmente aqui não diz o nome dele, mas que ele está super bem. O visual dele, né? Cada hora é um visual, né? É, o visual é... Tem esse... É incrível, lembra? Tem esse... E realmente cada um lembra um personagem. Tem esse... Não lembra. Qual será a verdadeira face? A gente pensa que ele é muito novinho, né? Ele tem uns 20... No máximo 25. Acho que é, acho que é. Felipe Malta é o nome do jornalista, o âncora que tá no rádio dele. Qual será a verdadeira face de Dudu Camargo? E tem mantido ali na Casa dos Três o jornal, então assim, não tá comprometendo assim a essa saída dele. Então eles estão olhando com bons olhos, quer dizer, a gente não tem problema nos bastidores, não tem problema ali na frente das câmeras... Tem um detalhe, né? Então, esse detalhe que é o... Detalhe. É o detalhezinho que é o dono do negócio e tem que ver se ele vai deixar, né? E parece que três pontos virou quase que a grade inteira do SBT. A grade toda do SBT. É, tá tudo indo malzinho assim. Acho que as novelas mexicanas só que dão uma subidinha de uns cinco, seis, por aí. E o Ratinho? E o Ratinho, não sei, à noite, mas tava indo mal. A praça. A praça. Ela vai bater a grade do SBT. É, a praça é um oásis dentro da programação, sempre vai bem, né? É, vai bem, né? Vai bem, vai muito bem. E a Patrícia tem ido muito bem aos domingos. Aos domingos. Ficou em segundo lugar. Parabéns, hein? Parabéns. É, que coisa, porque pegou ali o programa do pai, difícil, né? Porque fica aquela... a comparação, né? É inevitável. É inevitável, né? Porque televisão é hábito, as pessoas vão se acostumando e tal, e agora já, né? É verdade. Tem mais uma aí lá. Tem mais uma aqui. Tem mais uma de apresentador que tá processando. É. Eu tô assim. Eu tô assim. Qual é que eu falei? Será que foi do apresentador que tá processando? Eu tô assim agora, servindo. Eu vou dar aqui uma notícia preocupante. Então, o nosso querido Yuji Tamashiro, né? Do Playstation, né? Falando em TVS, né? É. Ele, a esposa dele, a Mila, né? Hoje falou o seguinte, que ele tava trabalhando muito, se entregando muito, fazendo tudo, inclusive pela família dele toda, né? E, porque eu sei que ele é um super trabalhador e tal, mas aí, de repente, teve um probleminha aí com ele e ela percebeu que ele tava esquisito, que ele tava com a boca seca, enfim, com batimentos assim, acelerados e tal. E aí, ela resolveu levá-lo pro hospital. Ele disse que ele começou a marcar tudo ao mesmo tempo, fazer o podcast, marcar reunião e não sei o quê. Ela percebeu que ele tava acelerado demais, levou ele pro médico, parece que ele já tá medicado. Mas o que que ele teve? Então, eu acho... Se sentiu mal, teve um mal, assim, um mal estar. Um mal estar, entendeu? Ela falou, ele não queria, mas eu coloquei ele no carro, levei pro hospital e ele realmente agora parece que tá... Melhor. Tá se fazendo exames. Então, ainda não dá pra saber qual é o diagnóstico. Mas eu acho que é uma espécie de pânico, eu vou correr uma coisa por aí, né? É, aquela... o burnout, assim, da que a Tua fala, né? Que dá esse... Exatamente. Querido Yuri Tamashin. Cresceu, né? O menino que cresceu. Cresceu e... Cresceu. E tá pra apresentar o programa livre, né? Foi um dos que fez o teste, talvez até a ansiedade de espera. Tudo, tudo colabora, né? Tudo colabora, né? Exatamente. E o mental mexe, né? Demais. Demais, exatamente. Nossa senhora. Aquela história, né, de corpo-san, é meio de san, corpo-san, né? Que a turma fala. É esse o trocadilho? É corpo-san? Não, tá certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu vou, mas acho que eu volto. Volta. Volta? Então tá bom. A gente tá por aqui. Então vocês resolvam o que vocês querem falar. Tudo bem-vindo. Ah, eu vou falar do processo. Então. A respeito do processo em relação à Record. Agora, mais um jornalista entrou no litigioso contra a TV Record. Foi Marcos Rúmel. Ele que saiu sem alarde. O Rúmel. Ele mesmo, Serlina. Um dos grandes apresentadores da TV Record. Grande. Grande. Foi da Globo, né? Uma pessoa simpatíssima. Sim, foi da Globo. Chegou a fazer... Foi narrador do Fantástico, entre outras coisas. Que coisa. Que domingo espetacular. Fez tudo. Fez a câmera da Record. Fez tudo. Mas no litigioso. Litigioso. Ele falou que ele foi desligado no mês passado, mas não fez nenhum barulho e tal. Mas agora o barulho veio, porque agora ele entrou no litigioso, né? Entrou com uma ação na Justiça, na qual ele acusa a emissora de assédio moral nos últimos meses do seu contrato. Ele tá pedindo 3 milhões e meio de indenização. Diz que já ocorreu. Aí um encontro deles na Justiça. Daí a... Perdão. A audiência tá marcada pro próximo dia 6. E no dia 17... 6 de junho, semana que vem. Isso mesmo. Isso mesmo. Que coisa, né? Diz que no processo ele alega ainda que ficou cerca de 15 anos como PJ na emissora. E ele tá pedindo o pagamento dos respectivos direitos, trabalhistas e tal. Então 3 milhões envolve tudo. O assédio... Isso. Isso. Mas a acusação mais grave mesmo é de assédio moral. E aí cai na mesma história da Tarita. Com a saída do Tavolaro e com a entrada do Guerreiro, ele... Segundo ele, né? Ele diz aqui... As coisas ficaram ruins pra ele. Ficaram ruins pra ele. Foi aquilo que eu falei, né? É o que ele diz aqui. Sai uma turma, entra outra turma, né? É um direito até que se tem, mas... Que é uma renovação. A gente sabe como se faz isso, né? Diz que ele era do Câmera Record, né? E... Enfim, e que... Fez o Fala Brasil muitos anos. Fez, fez. A casa. É isso que eu falei, são todas pessoas queridas, né? Guerreiro é um querido nosso. Sim, verdade. A Tarita é uma querida. Eu não conheci o Guerreiro. Eu trabalhei com ela. Eu conheci rapidamente uma vez aqui, assim. Mas não trabalhando aqui, eu conheci uma vez e... Não conheço. Nossa, dividia... Faz isso aqui que eu faço com a tia, fazer com a tia. Mas ele é muito bem falado, né? O Guerreiro, assim. É um querido. Mas esse noticiário nós estamos dando, né? É a notícia, né? É a notícia, é a notícia, é a notícia. E podemos voltar lá no caso do Esdras? Então, o Esdras foi ontem fazer pela primeira vez o programa... Eu acho que é Viver Melhor, uma coisa assim. Vida Melhor. Vida Melhor. Vida Melhor. É da Rede Vida. E a apresentadora Cláudia Tenório, segundo ele, o tratou muito mal, ficou debochando dele, essa coisa toda. Nós temos um vídeo. Vamos ver o vídeo, pelo menos um pedaço? Para a gente poder... É ao vivo, é ao vivo. Fala, galera. Patrinho, vou ter uma ideia rápida com vocês. Seguinte, acabei de participar de um programa. Seja muito bem-vindo, você é o... Prazer, sou o Esdras de Lúcia. O Esdras. Esdras de Lúcia. Nossa, que nome diferente, bonito. A gente faz toda a correria de comprar os ingredientes, fazer a receita, etc. E eu fui apresentar. No entanto, a apresentadora do programa queria, tipo, me dar aula, tá ligado? Neve, não. Mas você já tem ela em neve, é isso? Isso. Então é que você ia fingir que você ia fazer em neve. Podia fazer em neve, que enquanto você fazia vira neve, o Londal cantava. Então eu não faço virar neve. Mas agora não vai virar mais neve, porque você já colocou creme de leite, Esdras. Foi uma sensação horrorosa. Tipo, meu... Ela não só queria me dar aula... Ah, gente. Oh. Mas então, vou te dar esse tempo de se respirar. Tá bom. Tipo assim, como ela não teve paciência nenhuma comigo, ao vivo, assim, saca, cara? Tipo, Patrícia Poeta e Manoel Soares. Depois que essa clara tá em neve bem bonitona, a gente vai colocar o creme de leite. Exatamente. Vamos lá? Bora. Bate aí. Isso aí. Agora já tá misturando com creme de leite. Não, não. Tá só clara ainda. Então para um pouquinho. Para só um pouquinho de bater. Só um tiquinho. Agora você botou uma outra clara? Tá bom. Então você bate e a gente ouve o Londal cantar. Oh, meu pai do céu. Quem sabe faz ao vivo, né, produção? Vamos? Ó. Me dá ajuda aí. Ajuda o Ezra, pelo amor de Deus. Ezra, batemos então? Batemos, ó. Só para complementar, é que não são em todos os casos que a ordem dos fatores vai alterar o resultado. Por isso que eu já misturei ali naquele momento. Mas agora me conta aqui. Então, bateu o creme de leite com a clara de neve. A clara de neve. Então tá. E aquela hora eu coloquei, só para ser mais rápido, para a gente poder conversar mais. Acho que você tá com um pouquinho de pressa, né? Vamos lá. Vamos? Eu coloquei para a gente poder conversar mais, mas eu acho que você tá com um pouquinho de pressa nenhuma, tô bem tranquila. Tá. Então poderia até juntar na receita e colocar de vez em oito colheres de adoçante, é isso? É, só que aí que tá. No teste que eu fiz, eu não tenho, eu fui tentar fazer assim e não deu, por isso que eu tô readaptando agora. Coloca, tá. Aí ela ficou, não misturou bem. E é só dar mais uma misturadinha. Entende? É isso, é muito simples. E aqui tá pronto. E aqui a gente vai colocar nos recipientes e colocar na geladeira. Ah, ele vai para a geladeira? Por quatro horas. Tá. E aí, vamos lá, ó. Aí já fica bem cremosinho, né? Já fica em ponto de urso. Tá. É bem levinho mesmo. É bem leve, né? Você vem cá comigo. O que foi? Nem vem. Dança comigo. Sabe, ainda tipo, entrou para um outro quadro, foi fazer mexer, ainda debochou da minha cara. Tipo, mano. Fala nada. Tipo, você vai tentar falar alguma coisa? É mimimi. Né? Tipo, mas será que se eu fosse branco, eu me trataria desse mesmo jeito? Que desrespeito com as pessoas. Sabe, eu acho que, enfim, tô envergonhado, mas não sou eu que tenho que pedir desculpas para os telespectadores, né? Espero que a rede vida, enfim. E os anuncios desse programa possam fazer alguma coisa, porque isso é ridículo. Enquanto tiver gente no mundo que se acha no direito de tratar outro semelhante desse jeito, sabe? Com um desdém, com um desrespeito, com uma arrogância. Nada vai mudar nesse país. Continua sempre a mesma coisa. Ela falou alguma coisa? Ela falou hoje na abertura do programa e eu tenho uma informaçãozinha de bastidor. Ela falou que ela se sentia injustiçada. É, ela falou que se sentia injustiçada e tal. Acho que a gente tem o vídeo dela, tem? Dela falando hoje? Hoje. Não sei se tem. Bom, mas é isso, ela falou que se sentia injustiçada, parece que teve uma reunião com a direção da emissora. Na reunião com a direção da emissora, ela falou que se sentia injustiçada e que é isso, que não houve nada disso e tal, tal, tal. E aí, ela parece que comentou com algumas pessoas que ela vai entrar com um processo contra ele. Contra o Esdras? Contra o Esdras. Mas tem o vídeo, né? Vamos ver um pedacinho do vídeo, então. Ou seja, ela nega, ela nem entra na questão. Ela se entende como vítima. Ela se coloca como vítima, então, como se não tivesse acontecido. Só que tem o vídeo, né? Então, é complicado. Ela se sente vítima. É, ela se sente vítima. Então, a coisa ficou bem complicada agora. Agora, vamos ver o que é que vai dar essa história. Parece que ela teve uma reunião com a direção da emissora, ficou tudo bem e tal, mas é estranho, né? Porque, quer dizer, como é que uma pessoa se sente humilhada se não foi humilhada, né? E aí, e o vídeo? Tem o vídeo. O vídeo, né? Aqui estava aceleradinho, né? É, exatamente. Tem o vídeo. Mas tem o vídeo, então. Tem o vídeo. Enfim, vamos ver o que é que vai dar essa história, porque vai ter próximos capítulos também, né? E aí, eu... Ah, e tem uma história que ele fala que ela ofendeu também os telespectadores do segmento que ele estava fazendo, que eram os diabéticos, que eu identifiquei. Porque ele estava fazendo uma receita diet, era abacaxi, na verdade. Então, é que ela foi indelicada, ela fez uma cara como se aquilo fosse ruim e tal, como se, né? Ofendendo a quem usa aquele tipo de receita. Então, vai ficar aí a... A gente não tomou partido, a gente só mostrou os dois lados, né? É, a gente foi... Exatamente, né? E vai ficando... É. Né? Né? Exato. E tem o vídeo ali, né? Das ações, do mal-estar que foi... A gente viu que foi o mal-estar, né? As reações. As reações, né? É. Ninho o mal-estar, né? Aqui vai ter uma receita de paçoca, é mousse, mas é de paçoca e não é diet. Não é diet. Mas é maravilhosa. Você fica ou você vai, Léo? Eu vou. Beijos, meu amor. Porque é muito sofrimento ele ficar nessa mesa. A mesa da Gasolio me tirou até a concentração. Eu estava fazendo o meu chão. Eu até perguntei para ela, você já falou? Ela falou já. Porque ela estava falando, eu estava na mesa. É demais, né? Muito sofrimento, Léo. É isso aí. Beijos, dignidade, já. Preciso agradecer o Leão. Tia, aqui, dando essa força para a gente até essa hora. Muito, muito, muito. Você é um colega muito genuário. É da nossa profissão isso. Muito genuícosa. A gente vai para o intervalo e na volta o show vai ser da Andréa Gasolio. É mousse de paçoca, mas ela fez aquela mesa maravilhosa, né? Até já, já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto